Seguinte rapaziada, eu tava aqui na página inicial do Roblox procurando algum jogo pra jogar Até que eu achei esse jogo aqui de One Piece Raiozinho 1 Free Fruit Code mais update 2.5 Zepiece É, eu acho que o nome do jogo é só Zepiece mesmo Agora tem aqui 114 pessoas, tá velho? Jogando bastante gente até Então vamos entrar aí pra ver como é que é o game Nossa, que barulheira é essa, velho? Meu Deus, vamos colocar baixo Inventar... Música Nossa, agora sim tá dando pra ouvir direitinho, hein, velho? O jogo parece estar um pouco nublado aqui pra mim, né, mano? Tipo umas nuvenzinhas na frente, não sei, né? Ou talvez eu só precise usar um óculos mesmo, né? Tem um de nevo assim aqui na frente E, mano, tem o cara com os pés de esqueleto aqui Ripuando Meu Deus De cara já tem aqui um Free Gifts que deve ser o bagulinho É, isso daqui mesmo, ó O Login Diário, se não me engano Login Diário não, né? Login por tempo de... Cara, eu ia falar um negócio nada a ver, meu Deus Mas conforme o tempo aqui vai passando, ó A gente consegue pegar, ó Toma aqui, ó Ganhei... Eu ganhei 2k de dinheiro ali, né, mano? De belly Bom, de cara aqui eu já gostei do game, tá? Falar aqui pra vocês Eu achei um pouco diferente dos outros Aqui já tem um NPC Nossa, parece até com um NPCzinho do King Legacy, mano Ó, deixa eu falar aqui com ela aqui pra ver quanto que custa Nossa, não é possível Até o preço é igual, velho Só no que... É, não tem o belly E também não tem uns gemas pra girar, né, velho? Bom... Eita, tu vai me dar essa fruta? Mentira? Não, ele não tem coragem de fazer um negócio desses Ah, mentira O cara comeu a fruta na minha frente, hein? Então ia até mal vacilando Fingiu que ia me dar a fruta e nada O que que ele tá fazendo? O cara pegou a fruta do quilo, mano Ó, o cara tá testando os limites da fruta, velho Vai, 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 desce Aí, tá descendo, tá descendo Meu Deus Esse cara aqui é bom, tá, mano? Eu já gostei daqui desse jogo já, rapaziada Aqui em cima a gente tem o menu, status, deixa eu ver Maneiro, padrão Aqui são as Game Pass, né, velho? Que tem, ó Até que são um pouco baratas, né? Dark Blade custando mil Robux Geralmente os jogos de One Piece colocam 15 mil Robux E mais um fígado Então, sério Em comparação a esse, isso daqui tá bem barato, tá? E além disso tudo Aqui ainda tem, ó O mapa, mano Que caraca, maneiro Aparentemente a gente sai daqui level 50 dessa ilha inicial Então, da hora, da hora, da hora Então vamos logo vir aqui, ó Falar aqui com o NPC da Quest, né, mano? Eu tenho que matar seis bandidos ali E eu espero que eles não sejam muito fortes Então, ó Vamos ver aqui o combate Nossa, eu só consigo dar dois cliques Ó, o segundo aqui Então, cara Eu não consigo usar o Z Eu tenho que ter mais Tria 15, ó Deixa eu apertar, ó Que tá falando aqui que eu tenho que ter mais Tria 15, velho Mano, eu vou juntar logo aqui um monte Porque não é possível que eu vou morrer pros bichos inicial, cara Acho que... É Opa, aqui Talvez eu morra aqui, velho É, não morro não, tá maluco? Mano, no dia que eu morrer pros bichos inicial assim Eu nem jogo mais, velho Falando aqui a real aqui pra vocês, mano Beleza Caraca Que isso? Tô com o Double XP ativado Ô, como é que esse moleque aqui conseguiu uma espada? No level 1 É, eu acho que ele não tá level 1, não Tá matando um bicho com o 3-hit? Ó o Katakuri aqui do nada Ô, mano Esse daqui é vacilo O cara me confundiu com o NPC, mano Esse daqui não é possível, não Mano, deixa eu só procurar aqui, cara O NPC do... Da espada Porque o carinha ali já tá de... Aqui, ó Acho que é esse doidão aqui, não? Aqui é ele mesmo Um Katana Dealer Nossa 5.000 Pele Que isso, cara Pelo menos eu já tô aqui com 2.600 ali praticamente, né, mano Porque, enfim Eu peguei o login diário Então vambora, ó Toma aqui Falando em login, mano Eu até consigo pegar outra aqui já, ó Toma Nossa, agora Nossa Agora sim eu compro, ó Moleque Mano, eu achei que eu iria demorar um... Um ano pra conseguir uma sword, tá ligado? Sendo que eu consegui rapidão, velho Então toma Eu vou comprar aqui Tem aqui o inventário Nossa Ela já veio equipada direto E os status aqui Nossa 21 em fruta Vambora Cara, eu falei em fruta Mas é a sword, tá? Desculpa aí, mano Mas aparentemente aqui, ó Eu preciso de maestria também pra usar, velho Nossa Moleque, sword aqui é muito forte Caraca Com 2 hits, mano Eu matei os NPCs, cara A única coisa aqui que eu tô achando um pouquinho ruim é a maestria, tá, mano Aê, foi, mano Consegui pegar aqui já o level 36 ali, né E agora a gente já consegue vir aqui nesse NPCzinho e enfrentar o Smoker Aparentemente, né Tem a cara do Smoker, usa a fumaça, mas não é o Smoker Eita, caraca, já spawnou Que isso? Ah, e agora que eu tô vendo Eu também liberei aqui uma skill, ó Liberei o Z, velho Então, ó Toma Mano, eu ataquei o cara Eita, ataquei ele de novo Desculpa, amigo Vamos farmar junto aí, cara Vamos fazer aqui uma amizade E até que eu upei bastante, tá, cara E outra coisa também Eu achei que nesse jogo aqui eu demoraria pra conseguir É, belly e tudo mais Sendo que, cara Eu já tô com 17k, mano Então, talvez conseguir uma fruta que não seja tão difícil assim, né Beleza, velhos Consegui upar aqui o level 50 E, mano Aparentemente, não dropa nada do Smoker aqui, tá? Na ilha inicial Porque eu fiquei enfrentando ele aqui durante o tempo E ele não dropou nada, né? Eu e o meu amigo aqui Cara de... Cara de galo Então, vamos aqui, né? Pra próxima ilha Deixa eu ver Beleza, ele fica... Fica à esquerda aqui, né? Aparentemente aí Da ilha inicial, mano Aqui vende alguma coisa Nossa, aqui é... Caraca É o Black Market, mano As frutas aqui, ó Parece que tem spin Quilo Não quero Nossa, que isso, cara A Light é 6 milhões, mano Que isso A Buda aqui é 7 Mas, mano Até que tem bastante frutas, né, cara? Levando em consideração que não tem muitas frutas E, cara É sério Do nada eu encontrei aqui um Satoru Gojo aqui, mano Eu achei que ele tinha... Eita Quase que eu dei um spoiler pra vocês aí Sem querer, hein, velho Mas vamos já vir aqui, né? Pra próxima ilha aí Que... Bom Falar aqui com esse doidão Vou pagar isso daqui de milzão, tá, cara? Eu tô com o dinheiro, mano Tô com o dinheiro aí pra gastar aqui no... No joguinho aqui, velho E agora eu acho que é só eu clicar aqui em track E é, mano O bom é que vai mostrando aqui a distância que eu tô da ilha, né? Então... Eu não... Ah, deve ser essa daqui da frente mesmo, tá? Não tem tanto mistério assim, não, mano Beleza Cheguei aqui já na ilha, mano Então é só marcar aqui, ó O spawnzinho de boa Ué Como assim? O meu spawn já tava salvo aqui Se é a primeira vez que eu vim nessa ilha E agora, né? A gente vai ter que achar aqui os NPCs Onde que é Antes disso Eu quero só explorar aqui, mano Pra ver se... Aqui nessa cidade também não vende uma nova sword Tá ligado? Alguma coisinha nova Porque... Enfim Aqui é a marinha, né, cara? A marinha tem que vender uma outra swordzinha pra como? O jogo fluir, velho Aqui tem o mão de machado Que aparentemente é o boss da ilha aí, né? De level 100 E é, mano Aqui não tem nenhum outro NPC, né? Pra eu comprar a sword e as paradas Beleza, beleza Mas vamos ver aqui se esses daqui são fortes Esses NPCs daqui Juntei aqui já uma galera E vamos ver, né? Se eu consigo aí derrotar eles, velho Nossa, bem suave, hein, cara? Mano, eu acho que comprar a sword foi... Eu fiz a coisa certa Eu vou falar aqui pra vocês, mano Último Toma Solado Nossa, caraca Mano, eu upei bastante derrotando um inimigo só, cara Que isso? E nossa, agora que eu tô vendo, ó Eu liberei aqui, mano O Tornado O X Deixa eu até usar aqui Nossa, caraca Eu matei os bichos com uma skill, velho Que isso? Muito forte, mano E o Z Toma O Z é uma estocada Dá ali, mano Pronto Completei aqui a missão E... Caras, eu acho que eu vou ficando por aqui Tá, velho? Talvez num próximo vídeo aí Eu jogue um pouquinho mais Até eu conseguir uma fruta, né? Porque é 200 mil, cara Então eu acho que talvez demore um pouquinho, tá ligado? Pra eu conseguir essa quantidade aí de dinheiro Então, obrigado, tá? Porque acompanha a gente até aqui o finalzinho E espero que vocês tenham gostado, beleza? Então é nóis aí Falou Até a próxima Fui Fui